O fim é o meu. Com o Epic Games e está lançando esse novo modo de jogo, esse modo de jogo por tempo limitado, em que são 100 jogadores e um deles vai ter a oportunidade de se tornar o Thanos por um certo tempo. É um modo de jogo simplesmente bizarro, é basicamente você vira um boss e agora eu vou falar tudo sobre esse modo de jogo, beleza? Vou mostrar uma gameplay aqui que eu consegui fazer com o Thanos e a gente vai falar sobre esse modo de jogo. Olá meu povo, aqui que fala com vocês é o Lion da Central e antes da gente começar o vídeo, fica aqui um recado bem rápido. A Microsoft do Brasil se juntou com a Central e agora a gente está trazendo descontos especiais e únicos para vocês. Olha só, agora você vai poder comprar o Sword Art Online, Fatal Bullet e o Fatal Bullet Edição Deluxe com preços especiais. São 20% e 30% de desconto se você clicar no link aqui na descrição desse vídeo. É um link único, esse desconto você só vai ter aqui na Central e o mais importante, só vale hoje. Então se você está afim aí de explorar o Fatal Bullet, esse que é um game inspirado no anime clássico Sword Art Online, agora você pode adquirir o game com até 30% de desconto. Então checa o link aí na descrição e corre para adquirir o seu Sword Art Online, Fatal Bullet e a sua edição Deluxe com um preço especial que só a Microsoft está trazendo. Lembrando galera que para mais gameplays e mais conteúdo de Fortnite, Overwatch e de todo o mundo gamer, é só se inscrever aqui na Central, clicando no sininho de notificações, assim você não perde os nossos uploads e as nossas lives diárias aqui no canal, sempre trazendo informação e conteúdo bem editado para você. Beleza, fechou então? Bora para a gameplay agora mostrar aí o Thanos para vocês, fechou? Então esse modo de jogo acabou de chegar na última atualização do Fortnite, foi liberado agora pouco de manhã e já está todo mundo testando essa maravilha. Como funciona esse modo de jogo galera? Então eu vou deixar a gameplay aqui por trás rolando, eu vou mostrar como eu peguei a Infinity Goblin, como eu peguei aí a manopla do infinito e me tornei Thanos. Eu vou explicar um pouco mais desse modo de jogo enquanto a gameplay vai rolando de fundo. Beleza? Pois bem, então é como se fosse qualquer outra partida de Battle Royale solo, você tem 100 jogadores, eles vão cair no mapa, a diferença é que o mapa já começa com uma região onde vai se fechar o mapa, já tem um círculo pré-definido antes de você pular o busão, e é nesse círculo que vai cair em algum lugar do mapa a bendita manopla, ela vai cair como se fosse um meteoro, como se fosse um cometa, você vai ver ela caindo dos céus, ela vai cair em algum lugar aleatório e qualquer jogador que chegar em cima dessa manopla e ativar o item, vai se transformar em Thanos. Thanos não tem armas, Thanos não pode construir, você se torna basicamente um boss, você vira um chefão na sala e você vai ter muita, muita vida, muito escudo e você também vai ter novos poderes. Então você tem primeiramente um poder de pulo, você canaliza um salto por alguns segundos, depois você vai voar aos céus e depois você pode cair como se fosse um meteoro aonde você estiver mirando. Então é um poder bem forte, bem legal para você se movimentar rápido pelo mapa. O segundo poder é basicamente um raio laser, ele canaliza a energia das joias do infinito para criar um raio laser, que assim como a simetra do Overwatch, ela causa dano de acordo com o tempo. Quanto mais tempo você está mirando no alvo, mais dano vai causando, mais rapidamente você mata o alvo. Muito interessante. E o outro é como se fosse um soco, seria o ataque padrão dele, mas olha, de padrão não tem nada, porque ele causa muito dano, destrói absolutamente tudo que está em seu caminho e empurra o inimigo para trás. Então basicamente esses são os poderes de Thanos, sem contar que basicamente todas as habilidades dele destroem facilmente qualquer tipo de estrutura, então torres, casas, tudo facilmente destruído. E também tem a questão da vida do Thanos, né? O Thanos tem 700 de vida e tem 300 de escudo. O legal é, o escudo ele é recarregado toda vez que você mata um inimigo. Então, matou um inimigo, o escudo volta para 300. Entretanto, a vida dele não sobe. Se você perdeu 100 de vida, você vai ficar o resto da partida com 100 de vida a menos. Então essa é a proposta de Thanos, é você caçar os jogadores um por um, tentar não sofrer dano, tentar não perder sua vida e matar os inimigos para conseguir recarregar o seu escudo. Para se tornar Thanos, você também pode matar um Thanos. Olha só, se você conseguir matar o Thanos, ou alguém na região conseguir matar o Thanos, o cadáver dele vai dropar a Infinity Gauntlet como se fosse um meteoro e ela vai ficar ali por um certo tempo. Qualquer jogador que andar por cima dela e realmente pegar a manopla do infinito vai se transformar no novo Thanos. Então é uma oportunidade bem interessante de você estar jogando Fortnite, treinar sua mira e, o melhor, treinar com um chefão, cara. Bem bizarro, é bem tenso, na verdade, quando você está contra um Thanos e, quando você está como Thanos, é simplesmente satisfatório caçar os jogadores. Você basicamente vira um deus imortal e tudo que tem que fazer é jogar com cautela e não se escafeder no meio de 52 inimigos para você não perder a sua oportunidade de ser Thanos. Beleza? Você também pode tentar pegar a luva do Thanos logo no começo da partida. O que muita gente está fazendo, conforme você está vendo aí na gameplay, é justamente abrir o seu paraquedas bem no início do mapa. E olha só, a gente já sabe que o meteoro que vai trazer a Infinity Gauntlet sempre vai cair a partir dos 2 minutos de jogo. Então antes disso não vai ter o sinal do cometa, deu 2 minutos, exatamente 2 minutos começa a cair o cometa. Então se prepara, fica aí mais ou menos no centro do círculo já de paraquedas e quando der 2 minutos já pula do paraquedas porque você vai ver o cometa em alguma direção. Aí você começa a cair na direção do cometa e tenta pegar ele antes dos inimigos. E como eu falei, mesmo que você não consiga pegar antes dos inimigos, basta você matar o Thanos para poder ter a oportunidade de pegar a manopla e ir atrás dele. Lembrando que você não precisa necessariamente ser o Thanos para vencer, você pode ser um jogador comum e matar o Thanos como o último inimigo que dá para ganhar mesmo assim. Então com certeza é um modo de jogo diferente, muito divertido, é um mal para esperar para ver o que a galera vai descobrir com esse novo modo de jogo. Uma coisa interessante a se notar é, quando você está pulando com o Thanos, você pula e ele automaticamente se arremessa como se fosse um cometa no chão, que destrói tudo no caminho, causa dano, automaticamente onde você está mirando. O que as pessoas não sabem é que você pode fazer o seguinte, enquanto você está no ar, você pode ativar o seu soco para cair mais rapidamente onde você está mirando ou o botão direito para poder ativar o seu laser. Então você pode ficar no ar ativando o laser e causando dano nos inimigos a uma certa distância segura. E afinal vai ter muita gente querendo te matar de 12 para ter a oportunidade de pegar a manopla. Então fica aí a oportunidade, algumas dicas que pelo menos eu já peguei de algumas partidas de como jogar de Thanos. Fica pulando, fica caindo nos inimigos, se eles estiverem perto utilize o soquinho e se estiver de longe tenta sempre causar dano com o laser. Beleza? Se você estiver contra o Thanos, explosivos são uma boa pedida, snipers e é claro as benditas dozes se você tiver culhão para tancar esse deus literal. Beleza? Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam desse novo modo de jogo. Quero saber se vocês gostaram até mesmo do Infinity War, se vocês assistiram o filme, deixem a sua opinião nos comentários. E claro, se você tiver alguma dica e alguma dúvida, passem nos comentários para a gente poder compartilhar essas dicas com a galera da central. Beleza? Então meu povo, para mais gameplays e para mais dicas e tutoriais de Fortnite e tudo do mundo gamer é só se inscrever aqui na central e clicar no sininho de notificações para não perder nenhum upload. Beleza? Enfim, meu povo, quem falou com vocês foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Beleza? Obrigado.